Oi gente, vem acompanhar comigo a produção desse bolo sensação que é o maior sucesso aqui na confeitaria e hoje eu consegui gravar o passo a passo da massa e da montagem desse bolo que fica muito bonito vou começar preparando a massa que é bem fácil de fazer então no liquidificador estou colocando 8 ovos os ovos aqui estão em temperatura ambiente, não se preocupa que eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo coloquei os ovos, vamos adicionar 240 ml de óleo essa medida de xícara aqui é de 120 ml, então você pode fazer meia receita que vai ficar um bolo bem grande também junto com os ovos e o óleo vamos adicionar 2 xícaras de açúcar refinado minhas medidas de xícara são sempre de 240 ml coloco o liquidificador para bater, vou bater por cerca de 2 a 3 minutos acrescenta aqui 240 ml de leite, coloca para bater novamente e agora eu vou acrescentar 1 xícara de chocolate em pó 50% sempre uso 50% dá um gosto todo especial no bolo, não fica enjoativo transfere essa mistura para uma bacia e agora nós vamos acrescentar 4 xícaras de farinha de trigo lembrando as minhas medidas de xícara são sempre de 240 ml vou fazer aqui uma receita grande esse bolo rende 12 fatias, elas ficam super lindas daqui a pouco eu vou te mostrar a montagem, você vai ver que é bem fácil junto com a farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fermento em pó e agora só misturar e já está pronta essa massa que fica muito bonita gente, olha a qualidade dela e ela fica assim, mais pesadinha, é assim mesmo fica parecendo uma massa de um brownie, mas esse bolo fica super firme, estruturado e bem fofinho vou transferir essa massa para uma forma, vou deixar as medidas da forma na descrição do vídeo está untada aqui com desmoldante e eu vou levar para assar forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutinhos ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho retira a sua massa do forno, espera ela esfriar completamente e ela vai ficar desse jeito aqui feito isso, massa pronta vou dividir essa massa ao meio e olha como ela assa muito bem fica muito estruturada, você pode usar essa massa para rechear bolo pode decorar com chantilly, pode decorar com pasta americana então, não quer perder essa receita, já clica aqui no botão do like e no botão de compartilhar para não perder nenhum detalhe cortei a massa ao meio, reguei com uma calda de leite condensado e água e vou colocar aqui um recheio de brigadeiro você pode colocar o recheio que eu já ensinei aqui no canal que com uma base você faz mais de 5 kg de bolo lembra desse recheio perfeito? está aparecendo aqui no card e ele está na descrição aqui também esse recheio pode ser usado nesse bolo aqui, vai ficar mais gostoso ainda coloquei uma camada de brigadeiro, vou colocar duas caixinhas de morangos lavados e picados aqui eu só higienizei o morango com água e um pouquinho de vinagre escorre e deixa ele bem sequinho e aí é só picar o morango e colocar aqui vou colocar mais calda de leite condensado e água na nossa outra camada de massa e olha como ela fica firme, não quebra estou regando ela aqui a mão também, gente, olha que lindo que fica agora é só você cobrir o bolo aqui com essa outra camada de massa e olha que bonito que já está ficando feito isso, bolo pronto, montado, olha de pertinho, gente, que lindo que ele fica agora vou cobrir aqui as laterais e por cima com uma cobertura de brigadeiro também pode ser chantilly, pode ser chantilly de chocolate, mas esse bolo sensação é sucesso aqui porque ele é assim, gente, com muito brigadeiro, muito morango fica uma massa bem molhadinha, bem estruturada, deliciosa e as fatias ficam bem generosas então passei brigadeiro em cima, nas laterais e agora eu vou passar aqui bastante chocolate granulado somente nas laterais do bolo, não precisa colocar na parte de cima porque nós vamos colocar aqui outra decoração então vou colocar chocolate granulado, você pode colocar raspas de chocolate que vai ficar bem bonito também e agora eu já vou deixar esse bolo aqui todo cortado nas fatias cada fatia dessa aqui tem em torno de 300 gramas, tá? então renderam 12 fatias coloquei aqui morangos por cima, que eu passei uma geleia de brilho se quiser aprender a receita dessa geleia de brilho você vai comentar aqui nos comentários geleia de brilho que no nosso próximo vídeo vou ensinar você a fazer e fica bem fácil vou fazer aqui umas raspas de chocolate eu tenho aqui cobertura meio amarga só fui passando descascador de legumes e já ficou essas raspas de chocolate super lindas você vai aproveitar para deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo a cidade que você está acompanhando as nossas receitas e quer saber por quanto é vendido cada fatia dessa aqui na confeitaria cerca de 10 a 12 reais cada fatia dessa aqui gente, acabei de colocar o bolo na vitrine e já vendeu quase tudo e ó, vou deixar um spoiler para você do que nós vamos ensinar no nosso próximo vídeo que é essa torta de morango muito fácil de fazer e por aqui é sucesso também vou ficando por aqui um beijo, um cheiro e lembra sempre nunca faz sorte, sempre foi Deus, tá? tchau! a tchau! tchau! Tchau, tchau.